Olha só, vamos falar um pouquinho sobre cobertura da imprensa em relação à pandemia do coronavírus e também em relação ao governo Bolsonaro. O Manchetômetro, que é um portal de acompanhamento da cobertura da grande mídia, analisou os editoriais publicados em três grandes jornais brasileiros durante o ano de 2020 para a gente entender o posicionamento desses jornais perante, de fato, a pandemia do coronavírus. Os jornais são Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Sobre esse estudo, a gente conversa agora com o João Férez Júnior, que é cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é coordenador do Manchetômetro. Oi, João, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Tudo certo. Queria que você começasse explicando para a gente, na verdade, e trazendo para a gente o resultado desse estudo que vocês fizeram em relação aos editoriais desses três jornais e como eles têm tratado a pandemia do novo coronavírus. João? Na verdade, a gente fez um estudo mais amplo. A gente pegou desde a eleição do Bolsonaro, desde que ele tomou posse em 2019 inteiro até agora, para ter uma ideia de mudança do comportamento da mídia. E eu diria que é o seguinte, existe uma... Se você pegar os editoriais, que são textos que manifestam a opinião do jornal, existe um descontentamento crescente dos três jornais. A gente estuda Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, e o Jornal Nacional. Editorial, só os jornais impressos têm. Então, assim, existe um descontentamento crescente desses jornais com o Bolsonaro, particularmente com o comportamento dele. Mas como o nosso... Inclusive, assim, a crise do coronavírus, na verdade, veio a aumentar o descontentamento dos jornais com o Bolsonaro. Porque antes eles pegavam muito no pé dele em relação a essa agenda de valores ultraconservadores que ele defende, mas com a gestão temerária que ele vem fazendo da crise do Covid, isso se tornou, obviamente, um tema, assim, importante na cobertura e nos editoriais. E os jornais apoiam as soluções científicas, o Bolsonaro apoia solução nenhuma, essa posição obscurantista dele, então os jornais estão batendo nele por causa disso. Mas eu acho que é importante a gente nuançar a questão da cobertura da grande imprensa. Por quê? Porque, como o nosso levantamento de 2019 mostra, em 2019 o Bolsonaro e o governo dele já recebiam uma cobertura bem negativa da grande imprensa brasileira. No entanto, o Paulo Guedes não. Nem Paulo Guedes nem Moro. Eles eram tratados com bastante benevolência, favor, na verdade, de maneira bastante positiva. E eu acho que com a crise do coronavírus, as coisas não mudaram tanto assim. Porque vira e mexe os grandes jornais, público-editoriais, inclusive em plena crise do coronavírus, extremamente preocupados com o gasto social, com o controle do gasto social, mesmo no contexto do coronavírus. Assim, obviamente que eles têm uma posição mais progressista que a do Bolsonaro, mas não chega a ser a ponto de rejeitar, como um todo, a postura do Paulo Guedes. Que, assim, paradoxalmente ou não, é uma postura de extrema, como posso dizer assim, de desprezo pela crise do coronavírus. Quem viu o Paulo Guedes falar na reunião ministerial, ou quem acompanha os pronunciamentos do Paulo Guedes sabe que a preocupação dele com a crise do coronavírus é uma preocupação, no máximo, assim, de aquilo que constitui um impedimento para a agenda dele, que é a grande agenda de rifar o Estado brasileiro, de privatização. como ele manifestou na reunião. Os jornais são muito, assim, eles são muito, defendem bastante o que eles falam, continuidade da agenda de reformas. Essa que é a expressão chave aí. Não saíram disso ainda. Eu acho que há outros elementos para, inclusive, determinar a postura dos jornais. Mas, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, tem uma outra coisa para falar em relação à cobertura do Lula e do Bolsonaro, porque isso matiza bastante a postura que os jornais têm. Porque se você olha... Se você olha... Oi? Você citou essa questão do Estado de São Paulo, por exemplo, que sempre foi bastante crítico desde 2019, desde o começo do governo Bolsonaro, mas a gente lembra lá em 2018 teve aquele editorial que se tornou famoso do Estado de São Paulo sobre uma escolha muito difícil, né? E daí, inclusive, esse texto, esse editorial foi comparado recentemente, não sei se foi na semana passada, que o Estadão publicou um outro editorial, daí comparando o ex-presidente Lula com o Jair Bolsonaro. Daí acho que entra nessa discussão que você vai fazer agora, né? É, exatamente. Então, porque, assim, o Estado de São Paulo, por ele não ter muito prurido de ser grotesco, para quem acompanha o Estado de São... Infelizmente, no Manchetão, a gente é obrigado a ler e acompanhar esses jornais. Pouca gente leu o Estado de São Paulo hoje em dia, ou pelo menos pouca gente que a gente conhece, principalmente no campo progressista. Se você lesse os editoriais do Estado de São Paulo, os editoriais do Estado de São Paulo, eles xingam o Lula com palavras indescritíveis há muito tempo. Então, não é de hoje que eles fazem isso. Se referem de uma maneira muito, muito derrogatória à pejorativa, à Lula, ao PT, a Dilma, várias pessoas da esquerda, de uma maneira muito militante. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, veja bem. Nós tivemos um momento, e a gente está escrevendo um texto exatamente sobre isso, no segundo turno da eleição de 2018. Os três jornais se posicionaram de maneira idêntica, não foi só o Estado de São Paulo. Porque você está falando do Estado de São Paulo, eu sou paulista também, apesar de estar no Rio de Janeiro, nascido e criado. Então, eu sei que a gente que é branco de classe média de São Paulo é um pouco mais tolerante em relação à Folha de São Paulo. Mas a Folha de São Paulo é até pior, no certo sentido, porque ela é cínica. Ela faz praticamente a mesma coisa que o Estadão, mas de vez em quando põe uma coluna do Safate ou do Boulos e as pessoas acham que legal a Folha de São Paulo. Mas não é. Então, a Folha de São Paulo se posiciona da mesma maneira com o Estadão e o Globo, no segundo turno, com essa retórica de quê? E a retórica é o seguinte, Haddad e PT significam para o Brasil, para a democracia brasileira, uma ameaça igual, similar em quase tudo, a ameaça que o Bolsonaro significa. Então, essa era a posição deles para o segundo turno. Então, o Bolsonaro ganhou, fez um ano, entrou do Covid, fez tudo o que fez até agora. Os jornais continuam no mesmo lugar. Não foi só o Estadão que publicou esse editorial. O Globo já publicou, há poucos dias atrás, o editorial com o mesmo conteúdo. A Folha de São Paulo é um que eu não sigo tão de perto, eu preciso ver. Mas a Folha de São Paulo publicou o editorial há pouco também, defendendo as reformas e o controle do gasto público. Ou seja, não chegou a tanto essa demonização antipetista que os outros dois, eu acho. Preciso checar isso porque a gente não terminou ainda o estudo. Mas os outros dois continuam no mesmo lugar, mesmíssimo lugar. Ou seja, eles não apoiavam o Bolsonaro abertamente, eles continuam apoiando a agenda de reforma ultra neoliberal do Paulo Guedes, e eles continuam falando que o PT ficou 13 anos à frente do governo federal. Só desenvolvendo as instituições democráticas brasileiras, no meu ponto de vista, ou seja, você não tem um exemplo do PT ter atentado contra as instituições democráticas da maneira que a gente está vendo aqui. Quer dizer, é completamente incomparável. Aí os caras saem e ainda tem a cara de pau de agora estar falando contra fake news. Ou seja, quer mais fake news que isso? Esses caras estão fazendo news, né? Isso daí é notícia, o editorial é parte de um noticioso, de um meio cuja finalidade é informar as pessoas. E eles passam esse tipo de interpretação, acho assim. Isso é fake news também, não é não? Isso com a avaliação em relação ao Jornal Nacional. Tem muita gente dando a cobertura do Jornal Nacional sobre o governo Bolsonaro, porque o jornal adotou um tom crítico. No entanto, eu já vi avaliações de que não é comparável crítico à ferocidade que o Jornal Nacional disponibilizava quando era em relação a críticas ao PT. Você também tem essa avaliação? Eu não assisto o Jornal Nacional, não sou eu que faço análise do Jornal Nacional no manchetômetro. Mas, na verdade, andei vendo uns dias aí exatamente para checar isso, se o tom era parecido. Me pareceu similar, na verdade. Assim, não quero... Me pareceu similar. Eu acho que a questão não é tanto o viés ou o lado, o jornal tomar lado desse jeito, mas o fato de que, na outro exemplo, quer dizer, você não tinha nenhum atentado contra a República como você tem hoje em dia. Na verdade, eles construíram um castelo imenso contra o PT, Dilma, o impeachment, que a gente sabe em que termos aconteceu. e agora sim você tem uma enorme ameaça contra a República, contra as instituições democráticas e eles dão um tratamento similar, eu acho, à coisa. É triste, a situação comunicativa da comunicação pública no Brasil é triste, muito triste, porque você vê, por um lado, se você sai... Na TV pública você tem o Jornal Nacional ou são esses jornais televisivos alinhados ao Bolsonaro, estão no bolso do Bolsonaro, Record, Bandeirantes até há pouco tempo, SBT, ou o Jornal Nacional que se comporta como um instrumento de luta política das organizações do mundo. Mas se você vai para cabo, vamos dizer, que informa a classe média para cima, você vê que não é muito diferente ou talvez até pior, porque você tem a Globo News que funciona da mesma maneira, ou seja, não tem nenhuma pluralidade de opinião na Globo News, sempre os comentaristas estão sempre de acordo sobre todas as questões. Eu acho que eu nunca vi alguém falar não, eu não acho que é assim, um comentarista para o outro é assado. E agora a grande novidade, ou seja, também outro instrumento de defesa dos donos do jornal, da empresa de comunicação, e agora você tem essa grande novidade da CNN que em vários aspectos eu acho que é melhor que a Globo News, porque pelo menos mostra uma certa pluralidade de opiniões, mas que comete um erro capital que eu acho que é de dar enorme importância para a posição de extrema-direita. Então eles super expõem a posição de extrema-direita, promovem programas que eles chamam de debate, na qual um lado é sempre o lado da extrema-direita que hoje em dia tem um apoio de 20%, chega a 30% da população, e por outro lado pessoas de centro-esquerda. Então você tem um deslocamento de um está na extrema-direita, o outro está na centro-esquerda, o deslocamento do debate é muito à direita. Eu acho que essa postura é uma concepção furada do que é pluralismo, é uma concepção errada do que é pluralismo, e com consequências ruins de novo para quem assiste isso. Você me desculpe, ficar ouvindo aquele copolo, um sujeito completamente despreparado, um militante do MDL, dando opinião sobre todas as coisas possíveis, ele não tem informação sobre quase nada, é só chute e fake news, basicamente. E por que esse cara tem que ter essa exposição, entendeu? Eu me pergunto. Não, claro, eu sinto vergonha alheia, vendo, eu não consigo assistir por vergonha alheia, de fato. João, quero agradecer demais sua participação, você falou que vocês estão finalizando um novo estudo, quando esse estudo estiver concluído, te convido para voltar aqui também, o espaço está sempre aberto, muito obrigada e até uma próxima. Eu vou mandar para vocês, pode deixar, e não se esqueçam de visitar a página do Manchetometro, www.manchetometro.com.br, tá? Abração. por favor. E aí, Obrigado.